Música Ora boas pessoal, estamos aqui hoje por mais um jogo de APB Reloaded Temos aqui o Mangas PK para conduzir esta carrinha. Mangas, dizia olá ao pessoal Olá, olá Temos aqui a pendura, o Darkness Falls Darkness, mete-te fora do carro e dizia olá ao pessoal Ora boas grandíssimos animais que estamos a ver neste momento Isto é ele Queremos o vosso voto para os próximos vídeos que formos a fazer no Youtube E este sou eu, aqui o Cristino Ronaldo A Pestelinha Olha, não te vengas a falar de Galco, ali o Mangas também está Olha, vou meter, percebe o que fiz da camisola E vamos nós tomar uma missão Oi, oi, oi Olha, Mangas Oitocentos metros Ih, um quilómetro Vamos lá da longe Olha, um Mil metros Mil metros é um quilómetro Ah, eu sei, não disse para o trário Oitocentos metros Oitocentos metros E depois estava o outro a um quilómetro Mas isso é coisas que depois podes ver no vídeo E super menores Super menores técnicos que nós estamos aqui a ter Basta te reparar Quando vires o vídeo Isto falta É conseguirmos começar a gravar os três ao mesmo tempo Para começar a partilhar os vídeos os três ao mesmo tempo Eu acho que sim Ihhh E o gajo já as tantas fazia uma população Sem feira Entre dois a três ou três minutos Olha, eu fico neste mas vocês vão ao outro Pois, eu vi logo Olha, até aqui um caramel já Olha, aqui também estava mais um caramel Ui, 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 ui Ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Eu tenho que não wait Nem que seja eu no corpo do gajo Arrebenta logo Eixona gemaaktou-me dali Ah como é que é possível Gigi é autêntico, o gajo rebenta com a carrinha e mata-nos aos dois. Aos três? Aos três nada, eu estou vivo ainda. Aos dois? Não, por muito tempo. Ah, já fui. James Bond. Oh my fucking god. O James Bond matou-me. Mas acho que ainda fiz assist ali ao Mangas. Mas já vamos bem agora. Foi engraçado. Ora... Vejamos. Estou atrás do Mangas. Já só temos um ponto. Tad... E pronto, não posso. Tad... A gente se chama Sabone atrapalou-me. Quanto eu adoro isto? E eles disparam a alma. Bem, se os gajos vêm aqui comigo e começam-me a descarregar é porque eles sabem onde é que eu estou. Olha para este gajo vestido de enfermeiro. Isto... Estava giro. Vai ao Cristiano Ronaldo com a camisa branca. Andada acabou o Cristiano Ronaldo. Oi, oi, oi. Ah, eu estava preparado para a snipada. Eu achei que a sniper devia-lhe matar só com um tiro. Mas pronto. Também acho um bocado exagero em certo ponto. Mas pronto, qualquer parte do corpo disparar um tiro e matas. É pá, uma sniper man. Não concordo de qualquer das maneiras. Se for só a cabeça, aí concordo contigo. O que lhes roubar era esse, não era mangas. Todo carbono e tal e não sei o quê. Rouba-nos este lá. Ixi, não anda. A sério? Bora mangas, entra aí. A sério? 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 Pela mangas. Já perdemos este serviço. Sim, mas entra. Vá, eu vou matá-lo. Pum! Mas levei-o comigo. Tem noção que não perdemos porque o tempo resetou outra vez. Mas levei-o comigo. Morri, mas levei-o comigo. Só isso é que me interessa. Mas tem graça, não tenho nenhuma kill. Coitou com o suicídio do gajo. Não, mas levei-o comigo. Não. Não, não. A kill assist foi fofo. Eita-me um assist. Já tenho ali duas assists. Eu de sniper não vou lá. Eu acho que tenho mesmo de buscar para a metralha. Não sei porque para a metralha dá-me mais jeito. Ah, pois é. Lá já não vês. Tem alguém, Mangas? Alá um gajo. Iiiiis, oh Mangas! Viste e viste tudo. Cuidado, Mangas. Eita-me. Olha atrás. Ah, pá. Só me diz que um gajo estava em cima de mim. Estás a cobrir mal, man. Tu estás na parte de cima e nós estamos a esperar para um lado. Estás a nos cobrir as costas. Filho, oh filho. Eu estou a olhar para o mapa. Eu estou a olhar para o mapa e estou a controlar o lado onde vocês estavam. Que é o zona do spawn. Man, apareceu-me um gajo atrás de mim. Ya, pois é que eu disse. Olha atrás. Eu tenho que mandar essas granadas mesmo. E essas granadas tu só recebes mais para a frente, mano. Só quando estiveres mais ou menos no mesmo nível que eu estou é que... Oh, falhaste. Anda por cima. Grande otário. Olha aí. Para o carro. Para o carro. Para o carro. Não vai nada parar, meu. Temos que chegar já lá a frente, meu. Cuidado que está aí um gajo. Estou a vê-los. Andem-te à distancia até eles passarem por nós. Não! Ah, isto agora bloqueou-me, meu. Eu acredito. Ah, isto agora bloqueou-me, meu. Eu acredito. Reloads? Não! Não! Não, não! Ah, isto está-me a bloquear-boer. Filho da puta! O gajo estava ali em cima porque espera. Ah, caralho! Ganho de tiro de tempo! Gostei, gostei! Gostei, esteve bem Metou-me, esteve bem Fiquei a lembrar o queitrão Sei sempre fico a dar a puta como é que vais fazer aquela Viste mesmo assim, acho que a da minha neta me bloqueava, olha amanhã segui ao meu lado Táis lindo com esses stents E com essa dessert Estão lá na Alguém da Lei. Só se está ali sem nikes. Essa camiseta é da Nike. Pá. Esquece. Esquece que eles estão lá ao fundo. Estão lá ao fundo. Estão lá ao fundo. Estão. Deve ter morte aos dois. Os dois estão deslixados já. Nós já estou a recuperar agora. Neste momento enquanto não estamos aqui a coisa. Nós devem estar à volta. Estão lá em cima já. Pelo menos fizeram alguma coisa lá em cima. Só que nem se nepe em um. Apenha com os dois. Esse não morreu com uma granada. Não sei como. Mas o outro morreu. Olha foda-se. Ainda por cima eu fui cair. Mas o gaste louco com uma granada. Não morri mas. Não morri mas. Mas o outro morreu. A sério. A sério. A sério. De onde é que o gajo veio meu. Ele estava lá em cima. Ele não atirou-se cá para baixo. Não atirou-se é fofo. Não é que o gajo. Não é que o gajo. Não é que o gajo. Que não se atira cá para baixo. Por isso simplesmente. Consegue aparecer-me atrás de mim. E não é que o maneiro. O gajo estava mesmo à minha espera. Mancadinho a olhar para mim. Nem quis acreditar pá. Olha para isto. Atrás da parede está-me a disparar. Como é que o gajo está-me a disparar atrás da parede? Reclama menos e joga mais. Foda-se. Como é que eu vou reclamar menos e jogar mais? O gajo está com uma caceteira igualzinho a mim. A melhor cantinha. Chega ali e começa a descarregar. Quando o gajo está a subir as escadas. Acabou. Fechou a loja. Ainda matei dois, maestro. Pá, eu também já matei. Oi, está aqui um gajo em cima de mim. Rápido, ajude-me. Porque eu tenho a mala deles. Eu fudei-lhes a mala. Quando você usa o sniper, eu vou lhe lhe lhe. Lhe 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 lhe. Lhe lhe lhe. Eu de sniper não vou lá, mano. Eu a seguir vou de metralha. Foda-me, a mala está cá em baixo. Epa, isto está me badalento. Este gajo já vai dar a mala outra vez lá para cima. Isto está me badalento, meu. Dois tiros de peçadeira limpou-me o sebo, a sério. E eu mandei-lhe duas granadas para os cornos. Para ver se vejo o gajo lá em cima. Mas está lá em cima outra vez? Como é que o gajo chame aquela merda tão depressa com a mala, meu? Não sei. Mandas uma nele lá para cima, queres ver? Já foi, já ia acabar mesmo. Então olha para esta pecaria. Olha, onde é que posso mudar agora de coisa? De arma. Vou mudar de arma aqui. Deixe-me ir ali ao Terry Quan. Não, vou mudar de arma, não o viste? Vamos ao Terry Quan. Vamos ao Terry Quan. Isto está me alegando a voer, meu. Tira ao Reddy. Mangas, não vais entrar sozinho. Mangas. É que eu e o Ivo podemos ter, tu não podes. É que se tu tiveres, tu arrancas sozinho e nós não vamos. O problema é esse, é que tu é que és o líder. Isto está-me a bloquear a voer, meu. Acho que é onde eu quero fazer reparações na zona. E a Net está a bloquear a voer e cai de vez em quando. Vou encontrar as paredes. Bem, está aqui. Guns, não é nesta. É nesta. Filha, anda para não, hã? Sim senhora. Isto é tão absurdo. Esta é merda que eu parto com o Carrico. Estou a disparar diretamente para o depósito de gasolina do carro. Mas o carro não a reventa. Entretanto, já descarreguei para aí. Seis ou sete cartuchos. Completos. Seis ou sete cargas. Bel carro. Isto é um bel carro. Ai, olha, estou aqui com um jeep que tenho feito aqui uma run do caralho. Olha, estás a gravar isto por acaso? Estou sim senhora. Ah sim senhora. Então olha. Já fodi o caralho do carro todo. Olha, vou vestir Sniper. Parece ser boa. Estou lá. Olha este. Mas não me o fodas. Cabral, não disse o carro. Está na hora de partir o carro a mangas. Não, não posso. Ah, já está? Bem, é esta que eu vou levar agora. É, vou levar esta Sniper. Deixa-me só ver se tenho balas suficientes. Tenho. Ah, para a pistola que não. Siga. Podemos seguir. Estou pronto. Onde está as mangas? Estavas para aí. Ok, anda. Anda aqui. Espera, deixa-me só ver as mensagens que tem aqui. Está se contentando. Ei, já me fudeste o carro todo. Não, é mentira. Não tico carrelado nenhum. Anda, vai. Dá para levar a boleia? Dá. Não faço um heavy. Agora vou levar uma Sniper diferente. Para experimentar. Então, não veste conosco. Podes ir. Podes ir todos juntos. Anda lá. Ah, está ok. Está bem. Até porque na filmagem depois vês-se a ti. Mas se não quiseres ir, não vais. Podes ir sozinho. Para da foda-se contigo. Oi, oi. Não queres isso muitas vezes. Destrói, destrói. Foda, sai toda a gente do carro, meu. Cheval, esta Sniper parece ser linda. Como é que está lá para cima? Ai, 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 ai. Olha, subindo as grades. Vam. Ora, spray, 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 spray. Spray aqui. Desculpa, mas eu vou melhorar este carro. Já te pintei as costas, oh Mangas. Hoje estou a brincar. É linda ou não? Pim! Ah pois é bebé! Vai tudo ligar boé! Não sei o que é que se passa comigo! Espera por mim! Ah é agora! Eu enganei, vou querer fazer o remove! Só se és ready! Mas agora se o chofe é particular, mas que é esta merda? É sim, olhe... É para 24 juros, faz favor! 24 de junho, agora é um bocadinho! Estamos aqui desde que os grandes Ronaldos temos que ir jogar! É para 24 de junho, certo? Exatamente! Sem rampas, por favor! Tengo aqui o carro para baixo! O gajo está aí com medo! O gajo saiu com um bocadinho e o carro vai nos matar! Olha o outro! Não pá, eu cortei este carro! Ah ué! Eia pá! Olha, só te diga-se! Acabais de perder um dos melhores momentos da tua vida! E fiz o carro dar 3 camalhotas no ar! Ê, esta é uma mentirosa! Por acaso soubeu! Mentiroso porquê? É verdade! Fazer 3 camalhotas no ar! Olha! Olha! Anda para aqui! Olha! Foras muito a sair da parede! É pá! Eu estou a ligar! Estás a ligar? Apenas sei quantos a quem sabe! Venha lá! Acho que tem uma merda abaixo das rodas! Olha ali! Vá lá fazer uma corrida, Olívio! Está lá! Vá! Anda tu para aqui! Anda tu para este carro! Vamos fazer uma corrida! Vá! Oh! Anda! Espera! Vá! Corrida! Dá meia volta! Meia volta que é este! O outro que é quem arranca! Ele ali! Não! 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 Aquele carro é mais rápido que o teu! É pá! Não é isso! Vou te encher! Mas isto é o todo terreno! Não! Não! Eu tenho! Tem todas as madrugas das cuidadas que não está a ser! Não! Já não é o Tadaandão! Não é até ou立ter nenhum avião! Ah! T gaan! Olha! Não ékor! Pita-me a cara. É à vontade. Deixa-te chegar aí à frente. Ó, vai ficar bonito. Queria ser no Ronaldo, sabe? Gosto, pá. Sabe bem? Eu gosto de ser de tinta. Já me foderam o carro, né? Estava aqui tão bem estacionado. Ui, que lindo. Olha-me este carro, é todo bonito. Todo metalizado. Ai, eu agora f***i-te o carro era tão lindo. Tu puxavas o gajo e eu f***i-te o carro. Que rico carrinho. Peraí, vem, vem, vem. Ah, e meta o gajo. Siga. K. Só K. Olha, estamos indo para a missão. Por incrível que pareça. Ai, animal. Ai, que bom filho de cã. É bom B. Se não, nunca mais me safra daqui. F***-se. Eu disse para não saias do carro. Ou pelo menos não disse, mas deviais ter calcado. Tem um carro todo equipado. Não posso entrar nele. Se pode ter tudo. É o mesmo cabrão de verde. É o mesmo cabrão de verde. E agora? Estou a correr a distância, não é? Não, não estavas tão longe. Não. 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 Estou só 400 metros. Foi. 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 Ubem. Suicida. É? Ela está a ver. O gajo morre. É o que interessa. Acho que o gajo morre. Eu fico contento. Faça um capa. Eu quero que Ele morre. Ah pois é, eu matei o gajo, à suicida mesmo. Mesmo à rei. Mantei-me a mim próprio, mas matei o gajo. Escreço este gajo aqui. Epá, olha, quando quiserem. Mas só quando quiserem, se não se importarem. K. Estamos dentro. Faça um K. Não estamos dentro. Não estás, está esperando. Faça um Reddy. Tu é que foste com a net abaixo. Não, eu estou a jogar. Então tu é que não tinhas K quando estávamos todos com o K. Será? Não é será, nós estamos a fazer missão até. Ah sabes o quê? Porque vocês atopularam-me. Ahn? 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 Morri. Isto é espantoso. Mas quando vocês virem o vídeo... Ah, pronto. Iam perceber. Não vai estar a ver. Não vai ficar. Ahn? Nós estamos aqui à AltaGarge, e fico aqui a andar do lado de pão. Fale, amigos. Olha para isto. É uma galantra. Tu viste para que eu dei uma c*************. Queriam ver se deu rolar o carro... Eu vou ser apenas o comentador. Está aqui um gajo, olha. Está aqui atrás da caixinha. Exato, boa. Boa. Matei? Não. Boa. Matei, matei, matei. Olha o outro ali ao fundo. Controlei os dois. Aqueles vão flanquear os cabreiros. Ora, daqui não vem ninguém. Eu já estava à espera que a gajo me fosse flanquear. Posto filha, chupa-vos. Está gravado. Hã? Hã? Grande aquilo, hã? Senhora. Animal. Entra lá. Entra no carro. Não dá, mano. Segue-te? Não falo nada. Até agora como vais-me seguir? Uhu! Animal! Este aqui é rico. Olha que este é o dos bem. Já te sigo. Dá-me só um segundo que eu sigo-te já. Não sei como é que tu me segues quando eu já estou a chegar ao local. Deixa-me só apanhar um carrinho que eu gosto. Pode ser este. Puta, sai do carro e não me mate. Tu leites. Ah, que pernambuão. Vá, só porque eu gosto muito de ti. Ah, como é que eu estou atrás da parede e gajos me matam? É o que se faz ao trânsito. É o que se faz ao trânsito. É o que se faz ao trânsito. Eu estou a ver que tenho que deixar de fazer vidas do... Ah, o Liv, está aqui uma boleia. Eu dou-te. Tenta o carro, se quiseres. Olha, isso é que era. Ah, és tu este. Toma lá vá. Isso é que era, gente. É garantido. É garantido. Ora, aqui vamos nós. Liga um homem espetacular. Sendo o automóvel e tudo ao pessoal. Se fosse o carro dele próprio, ele dizia logo... Não, nem passado. Desgasosa? Não, não é boa. Ah, mataram. Eu ponho aqui um táxi, pá. Ó amigo solteiro, tu me é de estar frio quando estou a mandar a granada. Pai, isto é espantoso. Eu estou cheio de lag. Estás a gravar, se calhar? Não, não, não. É por isso que a neite às vezes cai. Vou lhe fazer um pisca. Pisca para a direita, meus amigos. Isto também é a última missão que eu faço. Também tenho que ir comer. É para me arranjar para ir para trabalhar. Fazes bem. Olha, acabou. Pessoal, eu vou pôr umas putas. Vão pôr umas putas. Vão pôr umas putas. Que é para ir para São Sebastião. Sempre que eu hoje vou para São Sebastião, eu hoje vou trabalhar. Fazes bem. Não parece, mas eu vou trabalhar. E continuamos. E continuamos. E continuamos. A diversão. A gente continua com mais episódios para amanhã. Ou para depois da manhã. Tanto faz. Não percam o próximo episódio. Porque nós... Nós também não. Também não. Estes caras têm que roubar os direitos de operar os outros. Foi os vídeos possíveis, pá. Foi os vídeos possíveis. Só vá, pautinha. Portem-se bem. Vá, um grande abraço. E até à próxima. Tchau, tchau.